Estou bem? Não podia soltar o cinto Se eu to sem o cinto, eu já levantava Não podia soltar o cinto Avia o cinto normal, não foi? Avia o cinto normal, não foi? Avia o cinto normal, não tinha o cinto Avia o cinto normal, não tinha o cinto Não, eu acho que tem dinheiro também Eu acho que tem dinheiro também Viu pra ele Não sei qual é Mas aí, quando eu vi ele Ele voltou e bateu, eu vim pro carro Pessoal, quem puder Se você não quiser notar o telefone Aqui no ano passado ele entrou sem o carro Não, não, não 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 Obrigado.